Inácia, o meu amigo Luizinho da Cibela, Silvano Guapé, tem a igrejinha do Sr. João Aleixo, eu quero lá filmar a igrejinha do Sr. João Aleixo, Luizinho. Vamos marcar um dia aí, eu quero lá na Serra do Fusca contar a verdadeira história da Serra do Fusca. Tem uma televisão que tá falando mentira aí, tem uma televisão e o povo lá de Licina tá bravo. Então eu já estou agendando e eu vou contar a verdadeira história do Fusca lá na Serra do Fusca. O Lenin e o Luizinho vão marcar lá com o dono do Fusca pra nós gravar. Aí nós vamos contar a verdadeira história do Fusca e nós vamos de graça. Nós vamos de graça pra contar essa história. Não vai ganhar 13 mil, 15 mil, 20 mil não. Não vai ganhar nada, nem um tostão. Eu vou é gastar com a gasolina e com o trem. Não tem problema não. Tem uma televisão aí que tá mostrando a história do Fusca, tudo errada. O povo lá de Licina, ontem lá em Guapé eu tava com o Leninho. Eu tava lá com o Leninho e as pessoas. Leninho, como que vocês deixam a televisão falar mentira do Fusca? Aí eu falei, não, mas a TV Boa Esperança vai lá de graça. Nós vamos contar a verdadeira história do Fusca, por que que tá lá. Por que que foi pintado, foram lá destruir. Nós vamos contar tudo. Aqui não é que não esconde nada, não. Aqui não é que não esconde nada. Ah,